Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Olha só, gente, durante todo o mês de abril e maio, nós temos mostrado como é que está a arrecadação de alimentos da nossa Maratona da Solidariedade, ainda mais com os desafios aqui do Emerson também no esporte, que está muito legal. E agora a gente vai conferir como é que está sendo a entrega desses alimentos aqui na tela do BG. Ajudar ao próximo é sempre um ato de amor. Hoje pela manhã, então, foi o dia da entrega das cestas básicas de alimentos doados pela Maratona da Solidariedade para as famílias que estão em vulnerabilidade social. Uma das beneficiadas do CRAS do bairro Fidelis foi a Jaqueline. Desde o início da pandemia, ela está desempregada e a única renda da casa ficou por conta do marido. Por isso, a ajuda é de grande importância. E ele também ganha por hora, né? Então, em tempo de chuva, quando chove, ele não consegue trabalhar. É uma ajuda a mais nas despesas mensais da família, né? E todas essas cestas que a gente pode ver aqui são frutos da doação de alimentos de toda a população para a Maratona da Solidariedade. Até agora, só aqui em Blumenau, cerca de duas toneladas de alimentos já foram arrecadadas. Todos os alimentos arrecadados são repassados para o Profamília aqui de Blumenau, que faz a distribuição entre todas as unidades de assistência social do município. Desde que começou a pandemia, a gente já tinha um público que a gente atendia, que era regular. E aí agora, veio novas famílias que a gente não atendia e não era público de assistência social. Então, o fato de a gente conseguir auxiliar com alimentação, já ajuda na prevenção da violência doméstica dentro de casa. Porque quando está todo mundo dentro de casa, não tem recurso nenhum, não tem nem para comer, aí começam os conflitos maiores. E o CRAS também trabalha nessa questão de fortalecimento de vínculo e de prevenir que isso venha a acontecer, né? A Maratona da Solidariedade do Grupo ND continua até o dia 17 de maio, com mais de 20 pontos para o recebimento dos alimentos. A Maratona da Solidariedade do Grupo ND 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 Obrigado.